Hoje galera, vou estar realizando um sonho meu de infância Pra quem não sabe, a minha profissão dos sonhos era ser golpista Mas infelizmente, eu não consegui ser ainda Arrasta pra cima e compra meu curso Só que infelizmente, na vida real, quando você dá golpe, você vai pra cadeia Se você for pego, obviamente, né? Só vai preso quem é pego E eu sou contra isso, eu sou a favor da descriminalização do golpe Que crime você cometeu? O crime de ser inteligente demais? Não há crime, não há crime Quem caiu é otário, é educação Educação financeira, você tá ensinando o cara a não cair em golpe Aplicando um golpe nele O melhor treino é a prática Meu nome é Rivaldo Conceição, no jogo Meu talento é crime Meus pais me conceberam no Bonaro O que que é isso? É um evento do Bolsonaro? Não se sabe qual dos parceiros da minha mãe é o pai É o Bolsonaro, o pai então Eu sou filho do Bolsonaro, galera Sua mãe quer comprar para você uma cobra do milho fêmea De estimação de nome Aqua Hum, me parece interessante ter uma cobra de estimação para uma criança, né galera? De fato Inclusive eu vou brincar aqui com a minha cobra do milho Ó, eu soltei a cobra, galera Vamos evitar, né? Você quebrou a geladeira de sua mãe enquanto brincava O que você vai fazer não fui eu, tá ligado? Já tá treinando desde a infância para ser golpista Entrei na escola, já posso começar a aplicar os meus primeiros golpes Tem como roubar alguém aqui? Não, infelizmente Que é uma grande mentira Como assim eu não posso dar golpe nos outros? Dentro do colégio Todo mundo que já estudou Eu não estudei no caso Eu nunca fui para a escola, galera Sabe que é básico roubar caneta, né? Faz parte... É belo e moral, em resumo Eu vou... Eu vou largar a escola Eu não preciso disso, não Eu preciso ter 15 anos para largar a escola Ah tá Eu larguei com 3? Esse jogo não tem realismo nenhum Já tenho 8 anos O que me permite Praticar a melhor coisa desse jogo Que é jiu-jitsu Minha mãe tem que aceitar Minha mãe me recusou o jiu-jitsu Já vou aplicar um golpe aqui na minha mãe Vou pedir dinheiro para ela Ela não me deu dinheiro Sutar ela então Isso aí, ó Uma psicopata Eu vou insultar ela de novo Vai que ela me abandona na rua, né? Seria bom Eu disse que ela é uma balofa Hã? Isso que é ofensa, seu balofa Enquanto você estava na aula Você presenciou sua colega de classe E se levantar e começar a beber um achocolatado Que estava em cima da mesa do seu professor Não tem como eu extorquir ela Tipo assim, me dá 5 conto e eu não deduro você Mas eu vou atacar ela mesmo Vou dar uma cotovelada nela Bum Isso aí Você foi mandar para o escritório do coordenador Sr. Neves Eu vou xingar ele também Isso aí, ó Sua mãe tá achando ruim Tá achando ruim Tá achando ruim Faz o L Toda vez que menciona o nome da sua colega de classe Celine Você sente um arrepio Você está pensando em chamar ela para sair Bora O moleque tem 10 anos já Me rejeitou Isso aí vai fazer eu virar criminoso Essa é a minha desculpa E não ter praticado jiu-jitsu Vamos ver se minha mãe aceita eu fazer jiu-jitsu de novo Ah, concordou Agora pode Já sou faixa vermelha Excelente, né? Moleque de 10 anos é o pica Seu colega de classe, Luciano Está fazendo bullying com você na escola Eu não posso matar ele Um chute giratório para trás Na perna É impossível matar alguém Ele morreu Ele morreu Isso é impossível Isso é impossível Se você conseguir matar alguém com chute na perna Eu vou virar assassino de aluguel Isso aí é só dar chute na perna, né? Espero que não seja preso, né? Uhuhu Não fui preso Faz o L morto Você sabia que desde 1836 101% das pessoas não se inscreve no canal? É isso mesmo Olha que absurdo Então se você quiser ter paz na sua vida Se inscreva no canal aí E pode continuar com o vídeo Só se você se inscreve no canal, viu? Senão não pode continuar Proibido Vai fazer o L no caixão, otário Era de ir para o seu primeiro baile escolar Você gosta de uma menina Na sua classe chamada Joana P Olha o cabelo da menina 12 anos tem esse cabelo? Você não é normal não Você não é normal não Mas eu vou chamar Ah, foi pro baile, ó O moleque agora tá mais de boa Só tem um assassinato Aos 10 anos, né? Mas quem nunca? Quem nunca matou alguém aos 10 anos de idade, né? Ah, eu posso cometer crime, né? É verdade Eu tô esquecendo disso Vamos furtar alguém? Vou furtar um médico Eu sou contra o sistema de saúde 649 reais, aí sim Faz o L, sus Faz o L Lutador de UFC Deve ter grana Vai fazer o quê? Vai lutar comigo? 700 conto, desde o novo Eu posso assaltar a casa aqui do milionário Eu sou habilidoso nisso, então Vamos lá Vamos mandar aí fazer o L? Ai, carai Ai, carai Vai me pegar Não vai não Pega não, pega não Pega não, pega não Olha lá Bobão, 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 bobão Bobão Faz o L, amigão Faz o L Faz o L Peguei o Rolex Faz o L Faz o L 18 mil Faz o L Moleque com 12 anos Tem mais dinheiro que o PIB da Argentina Pra encerrar os crimes de hoje Que eu acho que já tá bom Eu vou furtar uma loja O pessoal de shopping me pegou Vou atacar e matar ele, né? O giratório pra trás Um pescoço Deve morrer Morreu Ih, eles me pegaram Sete anos na cadeia Mas tá bom E esse complexo reformatório Tem nome de campo de concentração chinês, né? Gung Ho Enfim, eu vou ficar os sete anos aqui Não tem problema não É experiência Em um treino de arremesso no ginásio Uma pessoa com ar de delinquente Acerta você no rosto Propositalmente com a bola de basquete Dizendo que a sua testa é uma ótima cesta Cadê a... Ah, joga de volta Pô, na cara dele Tão tirando? Tão tirando? Boa que eu posso começar a malhar aqui, né? Na cadeia No pátio da prisão Você esbarra com um colega delinquente Chamado Matheus Andrade Que foi pro reformatório Pro vandalismo Haha, um bosta Eu fui pro assassinato e roubo, meu irmão Quer dizer, assassinato eu não fui, né? Só pro roubo mesmo Fica ignorar ele Não mexer comigo que tá de boa Eu não quero ficar mais tempo na cadeia Tem muitos golpes pela minha frente A gente sabe que o meu moleque é psicopata Quando ele tá feliz Na fotinha aqui da cadeia Só que se você vier aqui no... No refeitório Tá todo mundo triste, ó Só meu moleque tá feliz Haha Fui transferido Pra um presídio Mas vou ficar só um ano Já vou vazar, ó Clicar aqui no mais Vazei Aí da prisão, ótimo Não tenho nem ensino fundamental, né? Mas de boa Vamos tirar a carteira Isso é importante Porque todo golpista tem um carrão Vocês podem observar Vou dar uma rezada aqui pro BitLife Que é basicamente ver propaganda Pra ver Se eu não me ferro indo pra cadeia, né? Tem uma chance de não ir Eu orei E enquanto eu fazia Cooper As nuvens acima de você se abriram E jogaram 3 mil reais na minha mão É Deus Vou começar a minha carreira especial aqui De batalhador da rua Eu vou trabalhar aqui na rua Não, é tráfego, né? Tem pouca polícia Ótimo E eu vou ser golpista Aplica o seu golpe Golpe da mercadoria falsificada Vender mercadoria falsa Isso é golpe? Isso é golpe? Isso é golpe? Isso não é golpe, pô Golpe de deixar cair um objeto Dizer que alguém fez você quebrar um item de valor Essa aí Eu já gostei Golpe do esbarrão Roubar de alguém em movimento Isso aí não é golpe, né? É assalto Não tem graça Olha, tem vários níveis de golpe Caralho Vida de golpista é a meta, pô Isso é até golpe avançado É golpe de maconha falso, olha isso E o último é o golpe do monge falso Fingir que é o monge de um templo budista Eu gostei desse Minha habilidade é ruim Em golpe Pedir a sua vítima Uma doação de caridade Para um mosteiro falso Em troca de uma pulseira de miçangas barata Tá, vamos fazer isso Tenho que treinar, né? O meu golpe Enquanto batalhava na via marina Acho legal esse termo aí, né? Você viu uma vítima em potencial Médico está olhando para você De uma cadeira do lado de fora De um restaurante Na via marina Há 25 minutos O cara está olhando para mim Há 25 minutos Tá, vamos tentar dar golpe nele Médico Tá, não, velho E aí? Eu dei golpe? Não dei? Não sei Trabalhar minha imagem Não tem como eu fazer Eu não acho que o monge parece isso, né? Melhor deixar o normal mesmo Não tem como eu treinar o golpe Isso é um problema, não Eu vou tentar treinar com alguém aqui Eu não vou treinar com o policial, né? Eu não acho muito interessante Vamos na dançarina exótica Posso me indigar Vou aplicar um golpe nela Lógico que é golpe, né? Vou dar o golpe Ganhei 10 contas Dançarina exótica acusou você De tentar dar um golpe nela Vai insultar ela Vai para lá, pô Te denunciou para as autoridades A polícia prendeu a dançarina exótica Faz o L Mexe, mexe, mexe com o pai Rivaldo Fanático por Carlos, tá? Ele pode ser fanático por golpe agora Vamos lá, meu amicão 8 conto Pronto Eu tenho que dar o golpe aqui pra, né? Melhorando minha habilidade Dá golpe em todo mundo aqui A mulher chique se revelou Se eu sou um policial disfarçada Eu estava dando um golpe, galera E um policial me pegou Fraude Tá Eu não vou ser preso Vamos subornar Eles não são muito profissionais 3 milzão Me prendeu do mesmo jeito E pegou o suborno ainda Filha da puta Tá, vamos pagar aqui Para ser inocente Eu fui preso Eu vou fugir dessa merda Não vou ficar na cadeia, não Tá, já fugi Foi bem fácil, por sinal Ah, de novo o policial disfarçado Pelo amor de Deus Me pegaram de novo, galera Não, não, não Nossa A complexidade disso, cara Como é que eu vou fazer o L assim? Não tem lógica Nós vivemos em uma sociedade, galera Fugir da cadeia É ótimo Faz o L Agora eu vou parar de dar golpe Eu vou só passar os anos, né? Para não ser preso de novo Aqui, pelo amor de Deus Ah, mas agora minha habilidade Do golpe do monge falso é enorme Vamos passar o ano E ver quanto que eu ganho, né? Anualmente dando o golpe Tá, uma professora de educação física Me denunciou para a polícia E foi presa de novo Pô, faz o L Tá, eu ganhei 88 mil No ano dando o golpe Uma garota que você conheceu Na academia Chamou para o encontro Ela é feia, burra Pobre e louca Vou namorar ela Eu não tenho casa Eu não tenho um carro Mas eu quero ter um filho Ela já está grávida Isso aí, ó Fica com o bebê Ela descontrou a sua opinião E decidiu não manter o bebê Fiz o L Tá, eu tenho 100 mil Já dá para comprar um carro aqui No jogo Na vida real você vai andar de Onix Dá para comprar um carrão Para você poder Aplicar golpes Um tipo de carro De golpista É uma Porsche, né Porsche caindo Aí, ó Se eu ver usado Vai estourar na minha mão Aí vai dar para aplicar golpe Bastante golpe Por sinal Outra coisa que golpista gosta também É ter conta no Instagram Então vamos fazer uma continha para nós Vou fugir da cadeia Não seria muito inteligente, né Eu simplesmente Tenho um perfil no Instagram Mas eu sou burro Então vou comprar aqui 5 mil seguidores ainda Quero mais um pouquinho E não consegui Beleza Vamos responder uma celebridade Tá ligado? Isso aqui dá bom Respondei a Lady Gaga Vou declarar amor Ela não respondeu Vai, como assim? Vamos fazer uma publicação no Instagram Citação motivacional Tá aí, ó Alguém com nome sempre verde Corrigiu um erro factual Que você cometeu Na sua publicação no Instagram Pedi para conhecer ele pessoalmente Fala na minha cara Ah, recusou, né Regou A minha habilidade no golpe Tá incrível agora Eu vou comprar uma joia falsa também Anel de esmeralda falso Isso aí Por quê? Porque eu quero usar Essas coisas falsas Vamos dar uma ostentada Vamos para a vida noturna Uma balada E foi uma bosta Mesmo ter uma namorada Você tem a oportunidade De dar um lance Uma noite com a garota Blá, blá, blá Sim Eu dou golpe até Na minha namorada Não, não vou usar Não, não, não Ih, tô com garganta inflamada Galera Vamos para o médico Vamos ver o que eu tenho Sífilis Tá de boa Trata isso aí Não tô sofrendo mais Tá vendo? Acabou Acabou Easy Eu quero ficar um pouco mais Golpista Vou passar um spray de bronzeamento Vou cortar o cabelo Pra um cabelo de golpista Assim o cabelo direitinho Cabelo de golpista E eu vou comprar um animal exótico Melhor Vou traficar Todo golpista gosta de ter animal exótico também Eu vou ter um macaco esquilo fêmea Chamado Ramona Isso aí É meu Me dê papai O nome dela vai ser Telex Free Ela não gosta muito de mim não A Telex Free Vou dar um petisco pra ela Pra ela começar a gostar mais de mim Passear Isso aí ó Levar pro veterinário A Telex Free Telex Free gosta muito de passear Olha isso Vou dar um petisquinho Acho que a Telex Free já tá gostando mais de mim Daí banho não gosta Não gosta Banho não Banho não Tá, acho que já posso passar um ano né Tá, ganhei 84 mil novamente esse ano Dando golpe Pra você receber uma proposta Pra promover algo na sua conta Um carrinho por 13 contos Bora Dar golpe do carrinho agora Será que eu já consigo dar golpe intermediário? Ainda não Aparentemente eu preciso de alguns anos de golpe né Eu quero ter mais um animal exótico Um leopardo Me parece seguro Ter um leopardo Não deve ser bitcoin Sua namorada, Isabela Ela está discutindo com você Porque ela está com medo Do seu novo leopardo Márcio de estimação bitcoin Eu amo mais o leopardo Do que você Isso aí é a sombra da minha vida Vamos passear com Com o leopardo na rua Me parece uma boa ideia Mandar um petisco Apesar de eu achar um pouco perigoso Com toda sinceridade Será que o leopardo Vai tentar matar o macaco Que eu tenho? É uma possibilidade né Quero comprar mais seguidor no instagram 10 mil seguidor Comprado Tudo árabe E ucraniano Eu quero verificação da minha conta hein Foi negado Não sei por que Uma coisa que eu quero fazer agora É ter um óculos de golpista Que pra esse óculos horroroso aqui Tem gorro Gorro não é lá muito golpista né Então fica de boa assim Eu quero cometer uns crimes também viu Quer dizer Como se golpe não fosse crime Quero roubar a casa de alguém cara DJ DJ tem dinheiro Pro roubar a casa da MC pipoquinha Caralho Ai o cão O cão O cão O cão Fui pego pelo cão Fugi pelo menos antes Tá bom Taguei 92 mil esse ano Dando golpe Eu não tô ganhando tanto dinheiro agora Porque eu tenho muito custo né Eu tenho um aporte Eu tenho um leopardo E um anel desmeralda falso né Que Ah Eu ia pedir pra avaliar Eu tava na expectativa Deus me dá mais grana Novamente eu dei golpe Em um cara Ele era Tecnológico Um cara tecnológico É isso Prendeu ele De novo 90 mil Em golpes novamente Freios automotivos Querendo me patrocinar Bora É porque eu nunca vi um freio Que não é automotivo né Quer dizer Um freio do pau O que eu posso comprar aqui Que é de golpista ainda né Eu queria mais coisas sinceramente Eu posso comprar um barco né Mais caro barco né Jetski Jetski pô Jetski Só que eu tenho que ter uma caminheta Eu tenho que ter uma Hilux Com a Jetski atrás É o ápice do golpe Eu vou financiar ainda Eu tenho dinheiro pra comprar aviso Mas eu vou financiar Porque eu sou golpista Eu não vou pagar o financiamento né Aí que tá E eu tenho que ter Ah não Eu tenho um SUV né Dá pra rebocar uma Um Jetski Mas eu preciso de uma caminheta Pra ficar maravilhoso Eu tô pra dizer que não tem caminheta nesse jogo Eu não achei nenhuma caminheta aqui Tá Então eu vou comprar A Toyota Highlander Que é um SUV enorme Eu vou financiar também Porque eu não vou pagar o financiamento E agora eu posso dar Passeio de Jetski ó Isso aí ó E postar no Instagram Logicamente A felicidade do homem 100% pô Dar golpe é bom demais Eu vou pro cassino Hoje eu vou ganhar dinheiro Eu não vou botar todo o meu dinheiro Mas hoje eu vou ganhar 10 Manda 16 Manda 19 Para Não tem lógica isso Sério Não tem Tem o menor sentido Eu vou Eu vou 21 Supa Empate vai tomar no cu 18 Para 10 19 Não tem lógica O jogo está De sacanagem Se não vai lá Desabessa Tá discutindo Não vai tomar no rabo Não Some da minha vida Faz isso aqui ó Some Some da minha vida Some Some Cadê Some 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 Desapareça Tá de sacanagem Tá de sacanagem Golpista tomou golpe Do cassino Porém Ninguém fica triste Tendo um Jetski Vou passear aqui ó A felicidade 66 Passei de novo com Jetski 100% Quem tem Jetski Não tem tristeza Pesificante livre Suspeita que você seja o pai Da filha de 3 anos de idade dela Olha o golpe aí ó Tô tentando dar golpe em mim Eu sou golpista E a galera tenta dar golpe em mim O tempo inteiro Eu não vou fazer teste nenhum não Ordem judicial Não vou fazer teste não Isso é golpe Eu vou ser preso Não é verdade Meu Deus do céu Quantos anos de cadeia? 8 anos Nossa eu tenho menos de 27 mil no banco Eu vou escapar pô Eu vou E vou escapar Fugir da cadeia de novo Não é como se fosse difícil Sua ex-ficante livre Obteve uma ordem judicial Obrigando você a fazer um teste Para a eternidade Ela acredita que você seja o pai Da filha de 4 anos O que eu vou fazer? Eu não sei preso Deu positivo Isso é golpe Isso é mentira Eu não sou pai Mas é mentira O banco retomou seu Jetski De alto desempenho Pô Me deram um filho E roubaram meu Jetski Eu vou comprar outro Jetski Ou melhor Vou dar outro golpe aqui Não agora eu não preciso de um Jetski Eu preciso de um veículo aquático pessoal Um Wave Runner De alto desempenho Novamente Solicitar Financiamento Não vou pagar nem fiança Eu estou ficando bem negativo Eu não estou lá Muito bom para golpista Mas agora Tem golpe intermediário Golpe da lesão falsa Dizer que se machucou Exigir dinheiro Esse aqui Rola muito Golpe do jogo de dados Um jogo manipulado Com dados viciados Também é bom O melhor é golpe do anel de ouro Vender o anel porcaria para alguém Esse aqui para mim É o pica Quando eu batalhava na Via Marina Você viu uma vítima potencial Dançarina exótica Vamos lá Tentar dar golpe de novo Começa pouco Mas depois vai melhorando o golpe Vendedor de limonada Bora Garota de imandade de muletas Qual o problema? Chuchuca do Instagram Não sei como é que isso é a profissão Mas beleza A habilidade aumentou bem De novo Pegaram O meu jet ski Nossa Eu fui dar golpe Numa prostituta Ela era uma policial disfarçada É foda É foda Tomaram minha Toyota também Galera Eu atualmente Estou cumprindo tipo 70 anos Meu lopado morreu de fome O bitcoin Eu estou preso Fica difícil alimentar o lopado Agora eu posso ver o vídeo Para escapar Eu estou tipo 60 anos de cadeia Porque eu dei golpe É só no jogo mesmo Ah não O policial disfarçar de novo Não vai tomar no rabo o jogo Vai se fuder O que é isso cara? Eu tenho prisão perpétua Porque eu fugi da cadeia Olha isso Acho que vai dar Acho que vai dar Acho que vai dar Não vai dar Não Ih meu macaco morreu De fome agora Pô mas não vai ter custo Com o bicho Que estava bem caro Para você não Finalmente Consegui fugir Novamente O cara era um policial Esse jogo Está de sacanagem Sinceramente Aqui é que eu fico vendo propaganda Sabe Eu tenho prisão perpétua Tenho prisão perpétua Sinceramente Já que eu tenho prisão perpétua Eu vou matar todo mundo Aqui na cadeia Todo mundo vai morrer Meu espelho já está no ar Mas eu vou matar todo mundo Todo mundo vai morrer Eu quero matar todo mundo Eu vou andar todo mundo Para o inferno O primeiro foi para o saco Segundo Terceiro Quarto O cara ainda me atacou Antes de morrer Quinto Sexto Sétimo Oitavo Nono Eu estou quase morrendo Calma aí Calma aí Décimo E agora o último Eu vou matar todo mundo Na cadeia literalmente Décimo primeiro morreu Ainda me atacou E eu quase morri Porém agora Parte da prisão Não tem ninguém Eu matei Todo mundo na cadeia Faz o L Faz Faz o L Me manda para a cadeia Me manda desgraça Eu quero ver minha sentença Aqui nessa bosta também Vamos ver minha sentença aqui Prisão perpétua Fala simplesmente né Legal que eu tenho Três acusações de homicídio Eu matei tipo Quinze pessoas Sete acusações de fuga Da prisão Três acusações de homicídio Culposo Fraude Suborno E agressão Esse é o meu histórico Dos sonhos Ó Fugi da cadeia Mas agora eu cansei De ser golpista Eu quero finalizar minha vida Fazendo assassinato e mato Sabe eu cansei Cansei Eu quero matar alguém Eu quero matar um policial Tem não? Vou roubar um banco Vou roubar com uma frigideira né Se faço cafetão Fugi da minha Toyota Isso aí Tudo errado Fui preso Não posso morrer não Eu quero morrer Eu quero morrer O pátio tá cheio de novo Todo dia vai algum preso né É foda É isso aí galera Eu vou encerrar a vida dele por aqui Já tá bom Foi legal Me diverti muito Ha 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 Tô muito feliz Deixa o like se gostou do vídeo Se inscreva no canal Se for inscrito E valeu falou Um agradecimento especial aos membros Viana NighthawkBR Soviético F Baiano Vinícius Augusto Sigma GF Estourando Coisas Samuel Ramon Anônimo Chinês Arthur Cassulli Quienzo Sakamoto Marlon Rodrigues Andrew Ramirez T-Plays42 Augusto Barbosa Thiago Gabriel Favoreto Eduardo Castro Ezio Auditore E Madara Muito obrigado Se tornarem membros T-Plays